Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha essa história! Conversa de mulher começa agora no nosso espaço feminino. E hoje nós vamos para uma pauta muito, muito interessante. Olha, não é um lugar comum, tá, gente? Não é um lugar comum. É um desafio mesmo. Essa pauta vai fazer pensar. Pode parecer. É. Mas vai fazer pensar. Vai mesmo. Mulher, sexo frágil? Vamos pensar isso com a gente? Não é isso, Pastorinha Márcia? Ih, olha, mulher, sexo frágil. Na minha opinião, mulher é tudo de bom. É, tem toda a força. Vejo mulheres guerreiras sempre, né? Para lutar assim pela sua família. Mulheres, também aquelas que vivem na palavra, né? Que tem que ter uma postura bem diferente do que a gente vê no mundo aí fora hoje. Joyce Bernardo. Ah, eu achei esse tema tremendo. Ah, eu achei esse tema tremendo. Ah, eu achei esse tema tremendo. Depois eu vou falar por quê. A gente hoje quer pensar com você esse assunto, essa pauta, essa conversa, porque muitas vezes a gente não consegue entender o que é que quer dizer essa palavra frágil. O que é que é ser frágil? Maliável? Aquela que pode ser trabalhada? O que seria essa palavra frágil? Porque às vezes o nosso português nos remete a uma forma de refletir sobre a palavra, uma forma muito superficial a que a gente reflete sobre a palavra. E na realidade é o que a gente quer pensar aqui. A pastora Márcia coloca assim, mulher é forte, a Neide, mulher é guerreira, Joyce ainda não falou nada. A pastora Gisela vai para a música. Mas a ideia é a gente realmente ter essa liberdade de refletir sobre o que é essa fragilidade na mulher. Que lugar é esse frágil? É esse lugar de debilidade? É esse lugar de total, pode se quebrar, pode se perder. O que significa essa fragilidade? É isso que a gente quer pensar hoje com vocês aqui. Porque muitas vezes, né pastorinha? É aquilo que o profeta disse por intermédio da intervenção divina. Diga o fraco. Eu sou forte. Por quê? Eu sou forte. Eu sou forte. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre nós, ali em 2 Coríntios 4, ele diz assim, que nós temos um tesouro nesse vaso de barro. O que é isso? É. Esse vaso de barro é o quê? Ele é o quê? É frágil. É frágil. Ele é frágil, mas isso é exatamente o ser frágil no sentido de ser vulnerável? Não. É ser cheia do Espírito Santo. Não é que é legal pensar dessa maneira? Tremendo. É ser diferente. Essa casca pode ser até frágil. Pode até ser frágil. Estou com dor aqui, estou com aqui. Frágil. Mas o que está dentro é um tesouro. É o Espírito Santo que habita em nós. E esse tesouro nos fortalece no momento de fraqueza, dor, debilidade, dificuldade. E isso vai dar muito pra lá. É a riqueza que a gente tem. Isso mesmo. Tem potencial. Nó de vida. Tem potencial que realmente... Porque eu acho que a gente tem que assumir, entende? Algumas coisas que não nos diminuem, não. Não nos colocam no lugar inferior, não. Não é demérito, não. É porque a grandeza do poder... Aleluia. É dele. É dele. Então a glória fica com ele. A honra fica com ele. Amém. Aleluia. Não é? E aí essa força que há em nós, ela não é nossa. Ela vem... É dele. É dele. Sim. Que lindo. Eu acho que esse é um... É uma pauta, é um assunto pra glorificar o nome do Senhor. Amém. Exatamente. Porque é o que a gente vai fazer, a gente vai ovacionar, elevar, colocar em suspensão, em alto, o nome do Senhor. Amém. Aleluia. O próprio João Batista, quando perguntaram pra ele, ei, João, quem você diz... O que que você diz a respeito de você? O que que você diz a respeito de você? Quem você é? Ele disse, eu sou só uma voz. Lindo, né? Lindo. Eu acho tão lindo. Eu sou só uma voz. Eu vim pra anunciar o caminho dele. É. Entendeu? E aí, olha, João, estão falando que aquele que você batizou, ele cura, ele liberta, ele ressuscita os mortos. Tudo ótimo, sabe por quê? Porque eu quero que ele cresça e eu diminua. Amém. Uau. Muito de Deus. Tremendo, tremendo. Ser frágil é tudo de bom. É. É isso. Pra grandeza e o poder ser absolutamente dele. Deus é bom demais. E eu falo mais que a boca. É. Nede Pires não fala nada hoje, só recebendo o crédito do Anedo Jornilhá. Eu tô com as coisas aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Segura a joia. É, né? Espera. Segura a joia. Segura a joia. É ótimo. Meninas, é o seguinte. No programa de hoje, vamos continuar na nossa meditação sobre a constância. O propósito de nós estarmos falando sobre essa constância, essa perseverança, é um convite a que nós possamos amadurecer. O apóstolo Tiago, ele fala da perseverança, da constância, tendo uma ação completa na nossa vida, porque é exatamente o benefício do ser constante, do estar perseverando, o benefício de você completar as coisas, fechar círculos, fechar etapas, fechar períodos na sua vida. Então, nada fica pela metade. As coisas podem até levar o tempo que elas precisam levar para amadurecer, mas você não evita que elas amadureçam. Você se abre para o amadurecimento, você deixa o amadurecimento acontecer. A constância, a perseverança nos fala sobre não queimar etapas na nossa vida. É preciso ser vivido, aquele momento é preciso ser vivido, eu não vou queimar essa etapa na minha vida, porque essa etapa vai me amadurecer, essa etapa ela vai me fazer olhar para a vida com outro olhar, com um olhar mais abençoador, mais acolhedor. mais capacitado. Então, essa é a perseverança. A perseverança, ela leva você a começar as coisas com muita prudência. É aquela história que o Senhor Jesus falou, qual é o homem que quer construir alguma coisa? Não senta primeiro, não faz os cálculos, não vê o que é que vai ser preciso na obra, porque de repente começa uma obra e aí, e faltou material, e faltou ali aquele detalhe. Aí vai, e como não quer ver a sua incompetência, como não quer dar uma olhada e ver que foi faltoso e foi negligente. Aí, onde está Satanás para o culpar ele? Olha, Satanás! Peraí, Satanás ou eu, que não fui sábio para sentar e pensar na caminhada e fazer um planejamento, para depois não sair culpando todo mundo, para depois não sair com irresponsabilidade, para depois não sair se surpreendendo, porque não teve cautela, discernimento, sabedoria. Então, a perseverança, ela traz esse efeito a que nós possamos ser sóbrios, nos darmos contas de várias questões que precisamos ver e quando se vou assumir que vou começar isso, eu posso até no meio do caminho dizer assim, olha, vamos ter que parar por aqui, mas só até aqui foi o suficiente, mas vou arcar com as consequências disso, porque sou constante, sou perseverante. É você caminhar, mas caminhar de cabeça erguida, a perseverança, ela te abençoa nisso. E essa perseverança que eu estou falando, ela vem do próprio Deus, ela é o próprio Deus, porque ele não abriu mão de você. Quando nós falhamos, ele não abre mão da gente, porque está temperamental, porque está com prisão de ventre, porque está com chikungunha, porque está com dengue, não, ele é único e nele não há sombra de variação, de temperança. O que ele nos convida é agirmos com essa maturidade, seja como eu sou, minha filha. Ah, mas isso é impossível, não é impossível, não. Pode ser trabalhoso, pode levar você a um exercício, mas impossível não é, porque ele esteve aqui em forma humana, para que possamos entender que o que ele nos ensinou é para a vida diária. E essa possibilidade de sermos perseverantes é um pedido que hoje nós vamos fazer, é um convite a que todos nós possamos pedir do Senhor essa sabedoria da constância, mas com fé, com a certeza de que eu quero isso para a minha vida, Senhor. E eu sei que isso é bom. Eu sei que eu tenho que ser mais assertiva, mas é correta, mas firme. Sabe aquela ordem que você dá para o seu filho e essa ordem ela é reticente e a criança fica confusa? Por quê? Porque você não foi clara, você não foi clara como a perseverança é. Hoje é dia da gente consertar muitas coisas. O texto da nossa oração está aí para a gente orar e receber do Senhor o que queremos. Pai, te pedimos, te pedimos com fé a sabedoria da constância, da perseverança, da permanência. Sem duvidar, Senhor, sem duvidar, porque nós sabemos o quanto ela é importante para a nossa vida. Perseverar é importante, constância é importante, é importante, Senhor. Não queremos ser como aquelas pessoas que vivem levadas pelo que os outros pensam, como levados por uma onda do mar, agitados pelas intemperanças, pelas circunstâncias. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor, que a constância, Senhor, a perseverança, ela é uma bênção na nossa vida e vai nos gerar posicionamentos, atitudes firmes, seguras, inclusive que vão abençoar a gente, mas vão abençoar também todos os que estão ao nosso redor. Senhor, a lealdade, a segurança, a firmeza é necessária na nossa vida e nós sabemos que esse é o momento de mudança. Muitas vezes a minha amiga está em casa com essa sede de impressionar pessoas e vive em constante, porque o que as pessoas querem fica o tempo todo mudando e ela o tempo todo fica mudando, Senhor. O tempo todo muda de ideia, muda de atitude, pelo desejo, Senhor, de se afirmar, de se confirmar através do que os outros querem dela. Que a tua palavra hoje seja essa semente no coração dela, para que ela permaneça firme no que tu queres que ela seja, nas tuas palavras sobre ela. Pai, no nome de Jesus, que haja cura, libertação nessa hora sobre a área das nossas vidas, que precisam desse movimento da perseverança em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse pão é um pão que eu tenho me alimentado e eu estou dividindo ele com você. Já, já a gente volta. Gente, que quadro. Já começou, tá? A história é a seguinte. Ai, eu não gostei desse enquadramento, Super Maxi. Dá uma melhorada aí, dá uma ajeitada aí. Em nome de Jesus. Ó, gente, no Conversa de Mulher de hoje, eu estou mudando de câmera para aquele negócio lá mudar. Olá, você já sabe, né? Você sabe tudo de televisão. É o seguinte, a ideia hoje é a gente conversar sobre o assunto, sobre a mulher é o sexo frágil. Bom, no bloco anterior, a proposta era a gente pensar sobre o que significa, então, esse ser frágil. A pastora só deu uma dica boa, né? Que geralmente quando fala, ah, porque a mulher é sexo frágil, a gente tende a vir com tantas coisas. Não, mas eu não sou, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu já peguei uma pérola ali muito rápida, né? Que a pastora jogou. Que realmente, nessa hora, é não ficar preocupado com isso. Se você é, não está querendo dizer que é relação à tua fraqueza pessoal. Não é fraqueza. Não é que é porque você é tanta debilitada, não consegue fazer as coisas, não consegue enfrentar. Mas não, é mudar a ótica, né? Que bom que, né? Já que você está falando que eu sou frágil, porque o Senhor aperfeiçoou o poder dele na minha fraqueza. Peguei, né? Bem, amiga, e é interessante, quando a gente vai lá em Gênesis, né? E o Senhor fez a mulher, e o termo varoa, ishá, significa, ishá no hebraico, é macia e frágil. É que o português, ele é limitado. É, exatamente. E a gente, quando ouve... E aí você compara um pouco os homens com a gente. Você já viu a estrutura do homem, né? Os homens têm mais músculo do que nós. Naturalmente, o Senhor, nosso Deus, já fez o homem dotado de mais força, no caso do... Eu lembro, que logo quando eu casei, aqui é um papo já de casado. Eu lembro que, às vezes, eu queria mostrar uma força. E se a gente não tiver cuidado, nós mulheres, a gente pode entrar num ramo de querer competir com a força, achando que, opa, eu tenho que mostrar que eu tenho poder aqui também, que eu sou forte. E a beleza está em nós entendermos o nosso lugar. Não é ser inferior, mas é estar ao lado, é ajudar. Esse macio, acho que vem falando da sensibilidade da mulher. Isso! Que o homem não é dotado de tanto. Amiga, e o que a gente tem visto hoje de mulheres embrutecidas, que é tipo um macho... Olha, eu lido com jovens, com adolescentes... Eu acho que ela se violenta. Isso! Eu acho que ela deixa de ser o que ela é. Isso, amiga. Eu acho que força é demonstrada, força é legítima, porque força, força. Sim. Não a demonstração de força. Sim. Demonstração de força pode não ser força. Exatamente. Pode ser também. Porque, assim, você pode... A força como ela realmente é. Essa força, ela pode ser colocada sem você deixar de você ser você mesma. Sem perder a doçura, né? Sem perder a doçura. Sem perder a doçura. É diferente. Exatamente. Não é diferente. E eu tenho visto, amiga, até mesmo conversando com muitos jovens e adolescentes, elas entrando numa de querer um feminismo. No sentido de... A mulher é que... Ah! Eu olho assim... Opa! Opa! Querendo botar o homem também num lugar, sabe? Debaixo da cama. Eu vou... Ah, eu acho ótimo o homem ser homem e a gente ser mulher. Eu também, gente. Eu acho lindo. Porque eu acho ótimo que o homem saiba tocar o pneu. Dirija o carro pra gente. Eu falei pra ele falar, eu falei, graças, é coisa de homem, adoro. Troca a extensão. Eu também sinto. Quando eu fui pegar um engradado de refrigerante que eu tava comprando no mercado, eu falei, nossa, não aguento. Quando eu cheguei no lugar onde eu fui deixar as refrigerantes, chegou um homem e um... Ah, não preciso mais fazer força. Querido, vem cá. E ele com aquele braço forte. Rapidinho. Eu tava morrendo pra pegar uma e ele pegou os dois, assim, como se nada de mim. Eu sou mulherzinha. Eu também sou. Eu sou, amiga. Eu sou. Eu acho que tem coisas pra ser pro carro e pro Detran. Eu acho que coisas é missão de homem. Não pode ser minha. É mesmo, pastora. É. Eu acho que a gente precisa reconhecer que Deus colocou a gente num lugar favorável. E lindo. Lindo, maravilhoso. Adoro. Ah, eu também adoro. Deus, na sua perfeição, fez o homem diferente da mulher. O homem é mais razão e a mulher é mais emoção. Completar. Né? E se completam. Mas esse esquema aí, Neide, ele realmente, ele, no meu entendimento, ele já tá meio que inválido. Hoje, não é só você... Porque... Se fala muito isso, vulgariza, né? Se fala muito isso, porque hoje, tanto o homem quanto a mulher, ambos manejam muito bem essas possibilidades de razão, de emoção. Eu lido no consultório com homens extremamente, por essencialmente, emoção. Sabe? E assim, por essencialmente emoção, assim, e eles se deixam mesmo ser o que são. Eu acho isso muito aplaudido. Eu acho isso bacana. Acho isso bacana. E mulheres muito práticas. Sabe? Mulheres assim, práticas. É, mas você tem um pouco histórico. Durante muitos anos, os homens foram aquela coisa de que o homem não chora, que a mulher é aquela que chora... Sim, mas isso é cultural. É, isso é cultural. E assim, eu acho que o legal, eu pelo menos eu tenho descoberto isso, porque a gente não descobre assim, né? Então, quando eu casei, eu queria mesmo, às vezes, me de força com o meu marido, e Deus foi me ensinando. E Deus usou até o meu marido como força. Com a força dele, eu falei, opa, esse não é meu lugar. Esse lugar é dele. Esse lugar é eu querer que as coisas fossem do meu jeito, da minha forma. Que você viu. Migra, eu vi. Senão você fica no teu lugar e no lugar dele. Exatamente. Comece um corpo, você vai ficar em dois lugares e no meu lugar. Que coisa cansativa. Que coisa cansativa. É. E aí eu comecei a ver dessa forma, e eu entendi depois que, como ajudadora, eu me sentia muito feliz, porque eu falava, Alexandre, amor, você paga umas contas pra mim. Eu posso deixar, amor? Eu pagava, eu falei, amor, eu paguei as contas. E tal. E ele ficava feliz. E eu também, porque eu descobri o meu lugar como ajudadora, no que ele precisa. Eu tava fazendo lá o negócio da vistoria do meu carro no Detran. Eu disse, aí eu liguei pro Dan e disse, esse não é o meu lugar. Mas tudo bem, eu vou fazer porque, digo fraco, eu sou forte. Gente! Isso, isso. E eles gostam, amiga, eles não gostam de mulher embrutecida. Aí ele começa a rir. É. Exatamente. Tem esse equilíbrio, né? Mas se a gente tem que fazer, a gente faz. Faz! Eu não botei um dia um desse, eu trocando óleo do carro, trocando óleo. Mas meu marido tava no trabalho. Óbvio. Não dava pra ele fazer aquilo. Eu saí daqui e não fui fazer. Então, não é questão também ferro e fogo. Mas tem um lugar que é nosso, a gente sabe qual é. Entendeu? Mas, por exemplo, eu acho que tem um lugar que é nosso, eu acho legal isso daí. Mas, por exemplo, eu adoro carro. Então, eu curto ir pro Detran. Eu curto trocando óleo. Isso é ótimo. Então, é legal você saber que aquele lugar é do seu marido, você tem a doçura. Mas, ao mesmo tempo, se você gosta, você não tá disputando o lugar com ele. Mas agora, você falou a palavra, pastora. A ideia, assim, é disputa. É. Eu tô falando, eu tô falando, o meu ponto de vista não é universal. E não tem que ser o seu, viu, amiga de casa? Não tem que ser o seu. O seu é o seu, o meu é o meu. O meu também. Nós é o cada qual. Cada um tem o seu para chamar de seu. É verdade. Então, é o seguinte, assim, quando eu tô falando que existem lugares que, pra mim, eu acho ótimo que esses lugares sejam ocupados pelo homem, porque, enfim, porque pra mim, é a minha reflexão, enfim. Mas, se eu tiver que fazer, em nenhum momento vou deixar de fazer, como você tá falando. Não é medir força, nada disso. É exatamente fazer o uso da força certa. Exatamente. Na hora certa. E coisas que você tem que fazer. Por exemplo, uma vez eu fui em algum lugar pra Angra e o pneu furou. Uau, amiga. O pneu furou, aí, simplesmente, vamos ver como é que consegue. Aí, passou o guarda da polícia, lá, federal, da... É, federal. Federal, amiga. Hã? É, federal. É, né? Aí, eu disse, senhor, o senhor vai fazer uma grande gentileza comigo. O senhor é uma benção. Você contente comigo também. Por favor, olha, aquele foi um anjo do céu desse dia. Que foi enviado. E foi porque, veja bem, né? Meu bracículo. É, não, não dá. Aquela chave de roda não ia, né? Não, não rola. É claro que se a gente tivesse ali, não tivesse condições, a gente ia ter... A gente ia ter que pular em cima ali. A força do senhor vem sobre nós, aí dá... Mas, entende como é? É você perceber que tem coisas que você... E eu acho isso tão nobre, você... Assumir, né? Entender a sua limitação. É, sim. Sabe? Ai, Joyce, eu não sou você, não posso fazer por você. Então, vou deixar você ser você. Isso. Perfeito. Né? Perfeito. Aí, Joyce diz assim, ah, Márcia, eu não sou você, mas você pode ser você mesma. Pronto. Acho legal essa coisa de você se respeitar, né? Mulher não é ser... Eu vejo mulher como uma mulher com força. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro que todo mundo conhece de cara. Pastora Márcia. Eu olho pra Pastora Márcia, eu vejo uma mulher extremamente forte. Eu vejo como aquele leão fortão, sabe, Pastora? Mas olha a doçura dela. É. Entendeu? Então, quer dizer, você olha pra uma mulher e você fala assim... E já me disseram assim, ai, eu olho pra você e vejo você tão assim. Ai, eu te juro. É a visão, né? Cada um. Mas isso dá ótimo. Eu já olho e vejo forte. Mas eu vejo uma doçura nela, entendeu? Então, quer dizer, cada um tem a sua particularidade, né? Agora, nós mulheres, eu creio que nós temos algo que isso aí é incontestável. Nós somos muito resistentes. Uau. Verdade. A mulher aguenta dor, é cólica, é TPM, é o filho chorando às vezes a noite toda. A gente tá lá, guerreirona. A gente coloca a panela no... A panela, faz um telefone, mexe lá no carrinho. É por aí. Então, assim, a gente tem uma resistência. A gente faz de um monte de coisas. É uma resistência que vem de Deus. É um negócio que, enquanto o marido tá lá, amor, tô com muita dor de cabeça. A gente tá com muita dor de cabeça, mas tá fazendo a janta. Então, assim, é uma resistência, é algo que vem do Senhor... A gente tem essa visão do que é ser frágil. E não ficar nessa bandeira aí, se entregando realmente, mamãe não faz isso, não faz aquilo. Não, não, não. Exatamente. A gente pode tudo naquele que nos fortalece, né? Ah, com certeza. É verdade mesmo. E quando você tava falando do homem que pegou as caras... Às vezes aquele homem que tem muita força nos braços, que bom, o homem... Mas tá embrutecido no coração. Por isso que vem a mulher, né? Com toda a maciez dela, porque ela vai gerenciar a emoção. A mulher sábia. Às vezes é o homem que vai gerenciar naquela hora ali. A gente precisa um do outro. É por isso que tem essa flexibilidade, né? No relacionamento, homem, mulher, amigos, família, tem que ter essa flexibilidade, né? De um entender a hora do outro. Porque frágil é uma coisa que se quebra facilmente. A gente se quebra? Nossa, meu Deus. Não, eu me lembro agora assim, quando eu era mais jovem, né? Bem, amiga, às vezes eu me quebro. Você se quebra, você se levanta. Me levanta. Porque frágil... O Senhor levanta o nosso caixa aqui. É, você não é como uma caixa que vem escrito em vermelho assim. Não, não, sou não. É produto frágil. Não, não, isso eu não sou não. Mas às vezes a gente, né, tem dias mais difíceis mesmo. Aí parece até a gente mesmo se achar frágil. Mas aí o Senhor... Eu ia falar um produto, mas não pode. Sim, mas assim, a própria palavra, se ele cair, o Senhor não vai permitir que ele fique nesse estado. Exatamente, a gente levanta, é isso mesmo, amiga. E todos nós, todos nós... A palavra diz que se você se mostrar frouxa nessa hora... É, provérbios. Se demonstras fraco no dia da angústia, pequena será a tua força. Então assim, acontece que a gente, esse lidar com a fraqueza de forma razoável. Isso. Eu acho que quando o Senhor fala naquele versículo que a gente é um vaso frágil, é mais para lembrar ao homem, que já que ele é colocado para amar a sua mulher, para que vai ter momentos em que ele vai ter que amar mesmo. Sabe, aquele carinho, aquele cortejo, aquela coisa necessária. E aquele amor como Cristo amou a igreja. Olha o poder desse amor que tem que ser a ponto de se entregar por ela. Mas ele vai ser o sacerdote. Agora, o versículo de o fraco, eu sou forte, não tem sexo. É mesmo. É mesmo. O que eu queria colocar antes que eu disse... E assim, o vaso de barro que Paulo fala, não tem sexo também não. São os dois. É mesmo. O que eu queria colocar é o papel da mulher na família. Quando eu era mais jovem, às vezes eu queria fazer alguma coisa e primeiro depois eu tinha que falar com meu pai. Falava. Aí geralmente meu pai, aquele militar durando, não. Aí eu ficava triste. Às vezes eu reclamava, minha mãe reclamava. Aí minha mãe, com o jeitinho dela, ia lá conversar com ele. As mães, a minha mãe. Daqui a pouco ela disse assim, vai lá conversar com ele depois de novo. Aquele papel de saber que ele, dava a palavra final, de que ela ia depois negociar com ele. Não tem nada de mais. Eu vou junto, eu vou acompanhar, eu vou buscar. Daqui a pouco ele vinha, tá bom, já pode ir. Ai, que linda! Ela não tirou a autoridade dele. Isso! Mas ela foi interferindo na situação que não teria nada de mais pra gente como adolescente. Então assim, a importância disso, de não tirar a autoridade, mas de tentar levar as coisas, né? Pra tornar as coisas mais maleáveis, pra que não houvesse conflito familiar. Eu postei uma, no dia da nossa foto aqui, eu postei no Instagram, uma frase que eu acho que veio assim no meu coração quando eu vi a gente. Eu disse assim, que a gente encontra o imperfeito no perfeito. É mesmo. Não é? No perfeito, é isso mesmo. Porque assim, a gente encontra, porque somos imperfeitas, falhamos e tudo, mas encontramos o perfeito nisso tudo. Olha, aleluia! Então, é muito legal a gente perceber que essa fraqueza não é demérito e não é do sexo, né? Não é do sexo masculino, do sexo feminino. Ela é algo que pode ser uma forma de Deus trabalhar. Sim, sim, com certeza. Eu acho que quando a gente também tá, num caso, né, até passando por algum problema, ou que a gente acha que está frágil, a gente tá com o coração mais maleável. Sim, ensinável. Ensinável. Nossos olhos às vezes estão mais molhados, a gente tá com o coração mais bonito. Os vales transformam a gente também, a gente sai diferente deles, né? Então, como a gente tem que pedir ao Senhor, o Senhor me ensina, né? Me ajuda a tirar lições disso tudo, desses momentos que eu estou passando de aparente fragilidade, né? E saber que o Senhor tá conosco todos os dias, Ele vai estar com a gente, ponto final. No Fraqueza, na Fortaleza, Ele tá com a gente, entendeu? Eu fico, às vezes, assim, olhando pra algumas cenas, quando eu vejo, assim, o encontro de mulheres e tudo. Aí, muitas vezes, nós nos colocamos diante das outras como referenciais, onde só o que é bonito e perfeito é que você deve apreciar. E muitas vezes eu até mostro uma fraqueza minha, mas pra você entender que essa minha fraqueza é meu orgulho. É meu orgulho pra dizer que eu também fui alguém que venceu. Em nenhum momento eu me refiro a Deus nessa história toda. Quando eu digo que não consegui, depois consegui, eu tô apontando pra mim mesma, dizendo que o mérito é meu. Quando eu, em algum momento, tô aqui me tornando o teu espelho pra você ser o que eu quero que você seja, porque eu sou o máximo. Eu não tô apontando pra Deus. Então, isso me preocupa, muitas vezes, sabe? Isso me preocupa. As pessoas são zonofotes, né? Isso, me preocupa porque nós precisamos, o tempo todo, apontar pra Jesus. É apontar que qualquer virtude, qualquer fruto, ele vem do próprio, da própria árvore. Por exemplo, se em algum momento eu sou o ramo, ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se em algum momento esse ramo produz algum fruto, ele vem da videira. É. Se tá produzindo aqui a maçã, não é porque a maçã veio do ramo, a maçã vem da árvore. Entende? Muitas vezes a gente tá nessa de... É, tem que ter cuidado mesmo. De, de, de... E isso me preocupa, isso me preocupa pra mim. Porque às vezes pode até não perceber esse movimento, né? A minha palavra, a minha palavra. De não apontar pra Jesus, né? Muito sério. Isso, isso é muito sério em tudo. É, é, nas igrejas, nas pregações, quando a gente ministra, canta, é uma preocupação que a gente tem que tá mesmo... Tá vendo? Eu me levantei. Todo, todo momento. É. A idade vai vindo tomando assim. Sabe, nessa hora que alguém me afrontou e que falou isso pra mim, aí eu olhei e fiquei... E aí a minha, aí se embola toda, aí se glorifica, joguem confete em mim, vai. Aí eu mesmo jogo confete em mim, que isso, gente? É. E, 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 e essa, 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 essa grandeza que atuou em você, ela não é tua. É. Ela é do Senhor Jesus. É do Senhor. Se o Senhor tirar essa grandeza, aí sim você vai ver que a fragilidade é completa naquela pessoa, porque a nossa força vem dele. Essa força. Aí só tem o vaso de barro. É. É. Entendeu? Aí a grandeza que existe dentro do vaso de barro, então não existe mais. Isso é uma coisa muito séria e sutil, né? Isso é uma coisa que vem sutilmente. Por exemplo, a gente que prega, a gente tem que estar o tempo todo... Todo ligado. ...reportando tudo pra ele. É mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, nossa, a sua pregação foi linda, mas foi ele que deu, foi ele que falou, foi ele que fez. Foi ele que alcançou, não é a gente que alcança, é o Espírito Santo que alcança. Eu tive... Só tem que ter se sentir. Eu tive pregando em São José dos Campos, lá, uma palavra que foi, foi assim, foi uma coisa muito interessante. Imagina, no momento lá, o senhor atuou numa ministração que vem dele de cura e uma pessoa chegou comigo do lado da filha, dizendo, a cirurgia estava marcada essa semana e ela estava com um tumor no olho. Tumor estava externo. Nossa. E estava marcado já e ela, era uma cirurgia delicada e tudo, ela estava lá com a filha falando. E ela chegou comigo, o tumor caiu. Ai, coisa linda. E estava na vista dela, a vista dela estava como se houvesse, assim, uma cauterização. Estava impressionante. Que coisa linda. Que coisa linda. Perfeita a vista ficou. Daniela Azevedo? Foi mágica, estava lá, eu vi, realmente. Tremendo. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tinha nada, 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 nada. Nossa. Quem curou? Jesus. Ele. Ele. Foi ele. E eu disse a ela, aquele que começou essa obra de cura, ele é aquele que vai dar continuidade. Aleluia. Aleluia. Então, sabe? Gente, é só vaso de barro. É verdade. A grandeza não está em nós. A excelência do poder é dele. Não está em nós. E isso a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Tem que ter. Porque quando a gente vai caminhando com o Senhor, pela grande e infinita misericórdia dele, nós vamos tendo testemunhos na nossa vida de cura, de coisas que ele vai fazendo. E a gente tem que ter cuidado até mesmo para falar, né? Até mesmo para testemunhar, porque a glória tem que ser dele. É dele. Toda dele. Só ele. Por isso é que você está vendo aí, mulher, sexo frágil, homem, sexo frágil. Sim. Por que não? Por que não? Porque o Senhor é a nossa porta. Aleluia. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso fato. Fato que marca as nossas vidas e a gente divide esse pão com você. Vamos lá? No último sábado, a pessoa que me ajuda lá com meu pai chegou na minha casa bastante transtornada. E eu, preocupada, fui conversar com ela, queria saber o que tinha acontecido e ela com muita vergonha, não queria falar, não queria falar. Depois chorou muito e me falou que tinha sido agredida pelo marido. E eu fui ver, realmente ela estava bastante machucada, com marcas pelo corpo, pela boca, que tinha machucado, tinha cortado. E começou a chorar e falar uma fala de que assim, ah, assim, ele acha, diz que eu mereço isso, né? E comecei a ministrar e conversar com ela e orar junto com ela e falar que, querida, é você amada do Senhor, né? Você é uma pessoa que Deus te criou, que Ele te ama. Comecei a ver que o que ela sentia dela, que eles estavam colocando para ela, e que ela não valia nada, estava desvalorizando tanto ela, que ela não se amava, estava se achando realmente aquela pessoa que servia para nada. que podia, né, aceitar, ficar apanhando. E eu, sim, tenho orado com ela e acompanhado e falado isso. E você que está me assistindo agora, você mulher, né, muitas vezes a gente vive isso no nosso dia a dia, ou vivem com pessoas tão perto da gente, me impressionou porque ela estava do meu lado e eu não sabia. Às vezes as pessoas não falam por vergonha, não falam porque tem, ah, como é que eu vou falar isso para o outro, né? Mas sabe, eu falei para essa pessoa e tenho falado com ela, busque a Deus para Ele renovar a sua força, para você reagir a essa situação, uma situação que eu não sei de que forma você vai reagir, porque aqui eu não estou querendo julgar nada, nem dar caminho para ninguém, porque quem vai oritar é Deus. Ele que vai estar te mostrando o que é melhor para a sua vida, porque a gente está fora da situação, não dá para julgar nem dar caminhos, né? E uma vez eu fiz um programa aqui também na TV, no Cabeça para Cima, sobre violência doméstica e recebi algumas ligações, alguns e-mails que me deixaram muito chocadas, porque algumas mulheres diziam que seus maridos eram líderes na igreja e que sofriam violência dentro de casa, com elas e também com os filhos, né? E que muitas vezes não denunciavam porque tinham ministério a zelar. Amadas, nós estamos aqui no espaço feminino falando de mulher, sexo frágil, né? O Senhor é que busque esse pai, esse pai que te ama, que você não está sozinha. Essa pessoa da minha casa falou assim, mas eu não tenho família aqui, meus pais estão longe daqui, eu estou me sentindo sozinha. Mesmo que você não tenha pai, nem mãe tão perto, você tem um pai que te ama, tem um Deus que está contigo, você não está sozinha, sabe? Busque a Ele, porque Ele que vai renovar as suas forças, é Ele que pode te mostrar o caminho, e pode assim reescrever a tua história, pode assim te dar nova esperança para começar uma nova vida, tá? Busca Ele, não desiste não, tá? Busca Ele que Ele vai estar te renovando, renovando as tuas forças e te dando um novo recomeço de vida. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já. Voltando com o Espaço Feminino, a ideia é a seguinte, eu quero fazer uma pauta para o próximo programa sobre essa violência contra a mulher. De Deus, tá? Vamos fazer? Vamos, amiga, de Deus. Viu, Daniele? Ok, Marta. Vamos fazer, porque é o seguinte, essa é uma situação muito interessante, e eu vou te dizer uma coisa, agora eu queria essa câmera aqui, porque eu gosto de dizer uma coisa assim, olha, eu vou ser. Se você está passando por qualquer tipo de violência física, você tem que sim ter a força do Senhor para estar te sustentando, ir a pessoas certas e falar com elas e procurar ajuda, sim. Agora, minha querida, deixa eu lhe dizer uma coisa, até como psicóloga, a pessoa que está te violentando, te batendo, ela não vai parar e ela precisa de uma intervenção humana. É preciso ir na delegacia especializada contra a violência à mulher e acionar um apoio judicial, um apoio policial para que essa pessoa esteja de fato constatando uma realidade, que ela não pode bater, violentar ninguém. não existe esse direito dado a ninguém. Ótima colocação. Isso é necessário ser dito. Ah, mas é porque ele é pastor, ele é porque ele é presbítero, diáculo, apóstolo, romano, apostólico romano, pode ser o título que tiver. É, não importa. É preciso... Ah, mas é que se... Ai, daquele que vem um escândalo, não. Ai, daquele que fica sendo apanhando. Ai, daquele que fica apanhando o tempo todo dentro de casa. E aquele que está fazendo e praticando a violência precisa parar. E a ação precisa ser uma ação de intervenção. Violência, ela precisa dessa conduta. Sim, amiga. A Lei Maria da Penha está aí também para, querendo ou não, né, acolher as mulheres, né, defendê-las. Não deixe mesmo, não. E perdão, tá, amiga? Gente, mas de Deus isso. Olha só, perdão a sua ânimo um pouco, a emoção um pouco aflorada. É porque eu, assim, tenho um amor muito grande, sabe, de Deus mesmo, pelas mulheres, por você. E tem outra coisa, tem uma fala diabólica que é assim, não, ela fez isso, mas ela bem que mereceu uns tapas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, eu bati porque ela me provocou, ela me enfrentou, ela foi lá, ela fez por onde. Como eu já ouvi, ah, o negócio é que ela apanhou, mas ela fez por onde. Isso é um absurdo. Isso é diabólico. Isso é absurdo. Violência não justifica a violência. Violência não justifica a violência. É a mesma coisa do abuso sexual, não esconda debaixo do tapete. Tem que abrir a boca e falar. Ah, mas todo mundo vai ficar sabendo, ah, não sei o quê, e aí não ajuda a criança. Às vezes é o pai que está abusando, é um tio que está abusando. Tem que falar, é crime. Se tocou, até uma foto que mostra, é abuso sexual. Então, podemos também fazer uma pauta dessa, porque a gente tem que estar orientado dentro da palavra também. Tem que abrir a boca e falar. Sim, mesmo. Que perpetua, entendeu, uma coisa na família. Geralmente, a mãe que foi abusada, ela quase que, coincidentemente, fecha os olhos por um abuso que está acontecendo. Entendeu? E o medo de passar, e as crianças que não falam. Ontem mesmo atendi, por isso que eu estou com isso na minha cabeça agora. Quer dizer, ela veio falar agora com mais de 20 anos de idade. Por que essa criança não falou antes, entendeu? Que agora é uma criança interna que está ali massacrada, chorosa. Ela falou, é a primeira vez que eu ouço, em voz alta, eu falando sobre esse assunto. Ela é feita. Agora, isso é importante ser colocado aqui para que você veja que mulheres estão com você nessa situação. É preciso, vá na sua cidade, procure saber onde é que é a delegacia. Isso precisa parar e precisa de intervenção das autoridades para isso. Senão, não haveria esse tipo de ajuda policial, né, com delegacias especializadas. Para a mulher, é verdade. Com gente lá preparada para isso acontecer. E essas, muitas vezes, esse choque de realidade faz o cara cair na real, né, minha? Opa! E quebra, círculo vicioso. Porque ele não bate só na mulher, entendeu? O abuso também não é só. O abusador não para. Continua. Abuso moral. Então, é uma forma de você parar com esse círculo vicioso. Com essa dor. E você, se você não fala, você é conivente. É. E se você não fala, você acaba sendo conivente com aquela situação. Nossa, as consequências são funestas. É a criança que não se sente amada, validada, porque a mãe continua com o marido. Como é que você vai continuar numa situação dessa? Tem que ser orientada. Por que que você continua? Checar isso tudo, né? E tem algumas pessoas que são violentadas verbalmente. Que morrem internamente. Esse verbal, a pessoa também tem que reagir a esse verbal, né? Se permitir só ouvir e se sentir aquela coisa. E quando... E eu quero até colocar dessa forma, nós vamos fazer um programa sobre isso aqui, porque eu acho que vai ser sensacional. Gente, vai! Agora, é o seguinte, olha só. Até porque a intervenção sobre o agressor, ela precisa existir, porque isso é uma forma de ajudar o agressor a revisar seu comportamento. Porque ele também precisa tanto de ajuda quanto quem é agredido. O agressor precisa tanto de ajuda também quanto quem é agredido. Ambos precisam de ajuda. Quem sofre e quem emite a agressão. E fica ligado nos sinais, né? O cara começou a pegar firme no teu braço, começou a te dar um solavão. Fica ligada, porque... A pastora tá certa. Fica ligada. Os dois precisam de ajuda, né? Porque tem mulher que perpetua isso, porque na cabeça dela, de repente, ela acha que merece mesmo. Já apanhava antes do pai, já apanhava de não sei quem. E outra coisa. Ah, ele é meu namorado. E apertou o meu braço. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, mãe. Ele é meu namorado, é meu noivo e me deu um chute. Não, quando casar, melhora. Não, quando casar, não melhora, amiga. Piora, meu Deus. Essa violência, ela vai estar acrescida de outras questões. Então, se é violento, se é agressivo, é Deus já dizendo pra você, não é pra ficar com você. Cai fora. Acabou a conversa. Cai fora. Bom, acabou a conversa e eu, o problema é o seu, né? Porque comigo já tinha acabado a conversa. Comigo também. Comigo, porque vai falar comigo, tem que falar cantando. Oh, querida. Bom, é o seguinte. A gente, isso tudo pra mostrar pra você que a gente é frágil. Ai, coisa linda. Quanta fragilidade nossa. Pedimos. Vamos aos reciclos. Uau. Começando com a pastora Gisele. Olha só o que Deus fala pra você. Criou Deus o homem, a sua imagem. Perfeito. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem semelhante do Senhor. Tudo de bom, né? Mais um, 27. Perfeito. Muito bom. É, pastora Márcia? Isso. Pastora Márcia, então. Vamos lá. Ela é como um navio mercante que navega até lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela é forte. Ela é marcante. Não é? Achei lindo esse navio mercante. Coisa linda. Navio mercante. Uau. Que coisa. Joyce. Vamos lá, amiga. Não, não. É quem? A Neidinha? É Neide? Ah, tá. Ah, sim. A gente está falando de mulheres. Mulher virtuosa. Quem achará o seu valor muito exédio de rubis? Provérbios 31.10. Essa é a mulher que vive na palavra. É isso. Amém. Vamos ver lá o que eu botei. A beleza, ela é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31.30. Vamos temer ao Senhor. Essa mulher que teme porque é aquela que honra, né? É, não é tema de medo. É aquela que valoriza, aquela que é malhada. Exatamente. É aquele amor respeitoso. E eu continuo crendo que não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Sim, total, amiga. Total. Perfeito. Lindo. Coração que ama, que honra ao Senhor. Lindo. A gente vai para o intervalo, mas volta já, já. Nossa, que lindo. Esse intervalo, né? Pegou fogo. Beleza, isso. Já teve até aqui ideias mirabolantes sobre uma reunião de oração para colocar o agressor no meio. Olha, vou te contar. Mas a gente está aqui tentando descontrair porque realmente é um assunto que ele é delicado. A gente não está negligenciando aqui a sua dor, mas se esse é a fase, essa é a sua história, é preciso fazer coisas muito sérias e mudanças muito efetivas. Porque geralmente a mulher que é agredida, ela está numa trama psíquica, emocional, que ela não consegue se desvencilhar de toda aquela fascinação que ela mesma tem pelo agressor. É verdade. É, isso é sério. Nossa, forte, né? É. Ela precisa, ela precisa de ajuda, inclusive, para poder sair desse engodo, não é? Porque ela mesma se vê, ela olha e ela se vê como aquela que precisa estar naquele movimento de punição. Ela tem grande culpa. É, isso precisa ser tratado. É mesmo, amiga. E isso, nós temos um caso de uma pessoa, e essa pessoa, você olha para ela, você já vê assim a tristeza no olhar dela, tal sofrimento que ela passa com o marido, a fragilidade, mas ela não acredita em si, é um problema, sai de baixa autoestima. Por isso que nós estávamos dizendo que tanto o agressor precisa de ajuda, mas quem é agredido também precisa de ajuda, porque você vai na delegacia, você vai, faz tudo que precisa, aí a família se reúne, aí existe aquela coisa de que a agressividade não pode mais estar naquela casa e aquele agressor, ele sai da casa, mas aí a agredida pede esse agressor de volta. E ela continua a meio... Acostuma, né? É, naquele círculo vicioso. Mas isso você falou do ciclo da pessoa, nossa, é muito sério. É, é muito sério. É muito forte. O que precisa de ajuda, precisa de assistência, assistência psicológica, atendimento psicológico. Porque geralmente os filhos ficam de alguma forma sequelados, de alguma forma você vê os filhos tendo reações diferentes, que isso aí é... Não, não só você, teus filhos precisam. Vai repetir o comportamento. É. Claro, o comprometimento... E depois até ajuda o pai a bater. É o Jesus. Exatamente. O comprometimento que a violência, a agressão gera na família, é um comprometimento, porque muitas vezes dentro da igreja o cara tá lá pregando e ele é um tamanho agressor. E o filho que tá vendo o pai pregar, aquela palavra que o pai prega não tem validade alguma. Não condiz com o que ele fala em casa, com o que ele age. Pode, pode falar lá aquelas frases feitas, aquelas frases que estimulam as emoções dos outros, fica todo mundo gritando ao redor do cara, e não quer dizer nada aquilo ali. Aquilo ali é nada, é nuvem sem chuva. É árvore sem fruto. É só folha que tem, não tem fruto nenhum. É como o apóstolo Pedro fala, é nuvem sem água, sem chuva, é só nuvem. Então, o filho que olha o pai e vê o pai ali, aquele evangelho que o pai prega é o que? É uma mentira, pra ele é só ele. Ele não vai querer viver aquilo. Ele não vive, é. Não vai querer viver esse evangelho. Não vai viver. Por quê? Porque é que nem aquela história da mulher que pegou, o marido abriu a porta da igreja quando ele olhou, lá está a mulher no púlpito, na cama com os filhos, ela falou, agora eu vou morar aqui. Porque aqui você me trata bem, que você me chama de meu amor, aqui você trata bem as crianças, então eu vou morar aqui agora. Vou voltar pra casa, não. É isso aí. E isso precisa ser visto. É muito sério. Com certeza. Agora, se é a sua história, você precisa de ajuda psicológica, ajuda realmente, é bem assertivo, uma ajuda pontual nesse sentido. Vamos falar desse assunto em outro programa aqui, ok? Amém. Beijo no coração, não esquece de ir pra igreja. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto